Então é isso senhoras e senhores, Vinícius Júnior nosso craque, tá aberta a pergunta sempre pra quem quiser fazer. É, presidente, qual foi o fator definitivo pra fechar a compra do Vinícius Júnior? Boa pergunta, eu acho que é o sangue, né? Vinícius é um garoto bom, DNA, DNA dele. O DNA brasileiro? Não, DNA é brasileiro, todo mundo sabe, né? Coisa da família mesmo, né? Família talentosíssima, a gente sabe. Família Júnior, irmão do Neymar Júnior, a gente sabe muito bem, tá? Craque de bola. Presidente, Vinícius, só um segundo. Eu não sou irmão do Neymar Júnior. Vinícius, só um segundo, porque aqui na Espanha é diferente, tá? Júnior Capacete, comentarista, tio dele, pô. Se sai uma porrada ali em campo, José Aldo Júnior, primo, tá? Olha aí, olha a referência. Sandy Júnior, a veia artística, tá? Que maravilha. Fala, pode falar agora. É que Vinícius é meu pai. Eu não tenho Júnior, eu sou Júnior porque é o meu pai. Tu não é da família Júnior? Não, presidente, não. Teu primo não compôs de Jigui Jigui Jogu, Jigui Papoy. Não, presidente. Aí é foda. Aí cancela a coletiva, pô. Pelo amor de Deus, não dá pra ser assim, pô. Jigui Jigui Jogu, Jigui Papoy, vem brincar comigo. Jigui Jigui Jogu, Jigui Papoy, vem ser meu amigo. Presidente, o contato. Opa, só um segundinho. Pronto. Dá lá pro isco, mais quatro anos. Chama uma senha da minha sala. É, uh, uh, uh.